Nossa, isso aqui deu uma aderência boa, menina? Que que é isso? Que que tu usa? Eu? Tá. É, vai no seco mesmo. Vem aqui, me abraça assim. Fica aqui gostoso, que é bom que tampa a minha barriga. Me conta uma coisa, já esqueci teu nome. É, José Augusto. Cláudio, você conta uma coisa, José Augusto. Você é o quê? Qual é a tua profissão? Sou vigia. Você assiste televisão pra caramba, porque você não vigia nada. A verdade é essa. Não, eu vigia, pô. Vigia a telinha ali pra assistir Globossat, Multishow, esse programa maravilhoso. Essa grande família. Mas quem é que você, a segurança de alguém que a gente conheça? Sim, da Suzana Vieira. Então é segurança, mas também pega legal. Tá namorando, tá namorando. E a Suzana já passou por alguma situação delicada? Ela já passou por alguma situação que você precisou intervir? Ela ficando com cinco caras, você falou, Suzana, pelo amor de Deus, olha o que tá acontecendo, vamos respeitar. Tem porque eu fico só na parte dois, né? No caso, tem os seguranças maiores que eu, que é a minha amiga aqui de trabalho. Você é maravilhoso, a mãe é ótimo. Que segurança é essa no meu garotão, hein? Você é assim, assim é que é bom ser. Não tem essa de maior não, cara. Bate de novo. Já vamos colocar aqui coisa no olho. Maravilha. Eu vou tirar esse brinco, não por causa do jogo, porque ele é muito escroto. E depois... Peraí, tampa direitinho, isso aí, vamos botar uma música alta, tá? Vai ter pista, vai ter pista. Não. Ah, vai, 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 você que vai perguntar. Ele não tá ouvindo nada, deixa eu ver. Ai, tá pegando fogo, seu gostoso, meu... Não, não está ouvindo nada. Não? Olha só, então muito bem. Ele tá aqui, não sabe de nada, então a gente vai ter que chamar a nossa pessoa famosa agora. Tá vendo, ela quer fazer as honras da casa, quer chamar a pessoa? Quero sim, essa pessoa é incrível. Ela hoje em dia atua, ela canta, ela faz hits, ela é um sucesso, já pegou gente do elenco. Ela é maravilhosa, ela é... Anitta, vem pra cá! Olha só, Anitta, você já foi amarrada em alguém, assim, digo, não com a gente e tal, eu digo assim, ele, um fã, assim... É a primeira vez que isso tá acontecendo, é a primeira vez, é. Ah, então a gente vai fazer isso com a gente, vai te amarrar de costas ou de frente, o que você prefere? Você prefere de costas ou de frente? Não, com você. Obrigado, Anitta, foca, foca. De costas. De costas, beleza, amarrar ele aqui. Depois a gente sabe que sim. Amarra ela e... Ele tá pegando na minha bunda! Ele tá pegando na minha bunda, você vai deixar isso? Vamos aqui, peraí, vamos fazer um calço na teta dele. Agora que você tá amarrada, eu quero ver se você gosta. Vou tirar o somzinho dele, você só responde sim ou não. Se quiser imitar a voz, fazer qualquer coisa, pode fazer. Silêncio, hein, galera. A gente não fala mais nada, vou ficar falando... Vou tirar, hein? Pronto, tirei aqui o negócio. Tudo bem? Tava ouvindo alguma coisa? Tava ouvindo alguma coisa? Não. É homem ou mulher? Mulher. É mulher? É mulher. Você se sentiu pelo quê, hein? Pelas pernas. Tu nem conhece. É mulher. É mulher. Quer fazer alguma pergunta? Primeira pergunta pra essa mulher? Ela dança funk? Que isso, rapaz? Já meteu essa logo de cara? Dilma, o que você acha? Ih, rapaz, já dei o nome. Ih, ó. Sim. Ela dança funk? É loura? Ih, meteu uma é loura. Não é loura, falou que não. Tá morrendo também, tá tudo bem aí, gente? Pergunta. Ih, te tirou? Essa não tava certo que era uma funkeira loura, né? Vai. Vamos só que eu tenho... Pergunta. Eu vou fazer outras coisas hoje, tá? Se você pudesse, só dá lá. Ela é dançarina de funk? Já perguntei. Ela dança funk? Ela não é uma dançarina de funk. Você tá muito reduzindo a pessoa. Ela fica um pouco triste, me aguarda. Se nada mais der certo, ela vira dançarina do... Não é a Valesca. Não é a Valesca, meu Deus do céu. É mentira. Em algum momento, você não entendeu que a gente tá te explicando aqui, não? Não é a Valesca. A plateia, ajuda aí. A plateia não pode ajudar. É gostosa, alguém falou. Ah, uma dica que falaram. Fez plástica. Fez plástica. É o que escrota essa dica. Isso é mulher invejosa que fala, Fez plástica! Isso aí não é natural. Não é dela! Vamos embora. É linda! É poderosa. Começa com A. É linda. É linda. Onde estamos? Onde estamos? Onde ela está? Onde ela está? Na balada, normal. No metrô é ótimo. No banheiro? No metrô? No metrô é muito bom. No metrô é muito bom. No metrô. No metrô. Tá, vamos lá. Eu tô no metrô que balança. Pode ir mais isso aqui. Ei! Pode começar. É trem, já virou linha 2, amor. Pode. Oi, querido, tudo bem? Eu tô amando estar aqui nesse metrô. Eu vou aproveitar enquanto a gente... Ou melhor, eu vou aproveitar quando entrar bastante gente aqui que a gente ficar bem juntinho. Ah, é? E eu tenho suco de uva, se você quiser. Suco de uva? Não, eu sou alérgico à uva, obrigado. Mentira. Eu tô só, sou super alérgico. Então, tá entrando um pouco mais de gente aqui e eu tô torcendo pra que lá embaixo também seja correspondente ao de um picles, pepino, não sei o que que é isso. Nossa, você é rápida, apressada, eu achei. Eu gosto de conhecer as pessoas, assim. Porque eu acho que na vida não temos tempo a perder. Eu acho que nós somos pessoas que devem ter pressa e fazer chupetas nas outras pessoas. Mas aqui agora, você não acha que tem muita gente vendo? Acho que é propício que quanto mais apertantes ficamos com as pessoas que entram, mais gostoso fica e mais fácil de você tirar meu sutiã sem ninguém perceber. Eu acho... Deixa eu tentar, pera um minuto. Tá complicado isso. A verdade é que você vai cair, amor. Pera aí. A gente podia depois comer uma pizza, enrolar num rolador de pizza. Mas por quê? A gente tava aqui num momento tão gostoso que ia comer uma pizza já. A gente pode ir pra um lugar mais íntimo, lá em casa, inclusive. E o que seria essa coisa? Uma argola e a gente poderia fazer uma nova brincadeira com argolas e tentar passar argolas nos lugares e fazer coisas mais agressivas com algemas e amarras. Eu acho que você tá muito ousada, eu não quero isso. Eu me sinto muito acuado com isso. Acho que você é gay, será? Não, eu só quero ir com calma, eu só quero... Eu acho que isso é muito feminino pra mim. Eu acho que homens deveriam ser mais rápidos. É? Inclusive, eu vou pegar um... Será que é um negócio de socar alho? Entendi. Inclusive, eu já tava, inclusive, pensando em fazer a pizza com um socador de alhos. Eu vou saltar no próximo ponto, pelo amor de Deus. Eu tô com medo disso. É isso, por favor. Eu sou uma pessoa apaixonante daquelas que dá vontade de pegar o travesseiro dormido pro resto da vida. Agora eu já tô começando a gostar mais. Agora pegou, e agora pegou, e agora pegou. Acabou, Brunson? Olha aí, olha aí, quanta gente boa. Tudo bem, gente? Tudo bem com vocês? Linda, são missis e arrotam, são pessoas como nós. Só que Deus favoreceu e deu um metro a mais do que a mim. Mas que legal. Qual o seu nome? Tabata. Tabata? Tava na latinha, né? Pega aí e toma um pra gente ver. Vamos ver a nossa miss. A gente tem que agradar os públicos classe C de todos os níveis. Tabata, seu depoimento. Tabata, seu depoimento. Que bonito isso. Este é o nosso programa. Vamos aqui. A próxima. Qual o seu nome? Vitória. Vitória, por favor, um gole. Vitória é muito gata, hein, Vitória. Vai lá. Esse é o momento mágico da televisão brasileira. Porque a gente consegue descer no nível que poucos conseguiram descer. Eu fico orgulhoso disso. Vai lá. Ih, veio lá de trás, rapaz. Nossa senhora, que isso aqui remoeu. É a rota e minha filha, que depois que você entrou eu... Vai. Ei, que bonito. Próxima, vai. Stephanie. Stephanie, você acha que pode vencer isso aí? Bom, eu vou tentar. Vamos ver, Stephanie, vai. Mulheres lindas arrotando. Quando você já viu essa televisão brasileira? Nunca. Vai lá, vai. Ih, pegou ar. Não tá saindo. Não tá saindo, falha. Pera aí, vamos na próxima. Segura esse arroto. Vamos lá, qual o seu nome? Vai tentando quanto isso. Vai tentando. Paula. Paula. Vai lá. Ana Paula. Ana Paula. Perdão, desculpa. Já disse, vai, Paula. Vai. Fiz três faculdades. Vai lá. Ana Paula nos frustrou mais que ela. Ela foi mais honesta. Consegue ainda o último? Eu consigo, só que não tá saindo. Calma aí. Então você vai. Vai. Você vai. Ei. A gente agora foi a melhor. Aumentou, gente. Aumentou, gente. Tá bom, tá bom. Aumentou. Tá, tá aí. Eu tô aqui, maravilhoso, deitado. Tudo bem? Tudo bem. Qual é o seu nome? Cleuza. Cleuza, tô pesada, Cleuza? Tá ótimo. Você faria carinho em mim, assim, a noite toda, Cleuza? Eu sou casada. Eu não sou ciumento, Cleuza. Mas vamos parar de sacanagem. Vamos que o povo gosta mesmo de Tata Vené, que é sacanear as pessoas. Sacanear as pessoas é fidelidade. O povo adora descobrir que não é só você que é corno, que assim eu fui. É verdade. Adora descobrir que você pode se entrair. Às vezes não é só um marido, às vezes é uma pessoa que trabalha na sua casa, que você transa às vezes, é a pessoa que você tem uma relação. A traição pode ser tudo. Pode ser a pessoa que trabalha com você. Então a gente vai para o nosso quadro novo do programa Alô Fidelidade. Vamos para lá. Com a participação luxuosa de Anitta. Você viu que isso aqui roda, né, Anitta? Dá para fazer umas poses sexys, né? Lindas. Anitta, você está me deixando muito interessada aqui. Espera aí, vamos aqui. Explica esse quadro o que é enquanto eu falo com a Anitta. Esse quadro é muito simples. Eu vou ligar para alguém da equipe da Anitta e vou testar, vou fazer um teste de fidelidade para descobrir se eu fizer uma proposta melhor do que ela paga, que não é muito, a gente sabe. Isso já foi dito muitas vezes em jornais. A gente vai tentar fazer com que essa pessoa que trabalha com você venha trabalhar com outra pessoa. Difícil, hein? Porque eu sou uma pessoa bem carismática, as pessoas amam trabalhar comigo, não me abandonam. Na verdade, a gente vai ligar para quem? Para o personal trainer. A gente vai ligar para quem? Para o seu personal? É, vamos ligar para o meu personal, o Neto, que me ama. Eu tenho certeza que ele não vai me trocar por ninguém, porque ele gosta muito de trabalhar Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vai ligar. Liga aí, produção. Fala para ele que eu postei uma foto minha com ele hoje. Ele postou uma foto com você hoje e você malha quantas vezes por semana com ele? Na verdade, eu voltei ontem. Voltou ontem. Eu sei. Falou. Aqui. Alô? Alô? Oi, não? Alô, alguém fala, é Neto? É ele? Olá, Neto, tudo bom? Tudo bem. Neto, escuta uma coisa. Desculpa a intromissão de estar te ligando no teu número. É o seguinte, Neto, eu vi uma foto sua hoje que a Anitta, cantora do funk, postou uma foto sua hoje com você. Sim. Você é personal dela, correto? Sou. Vocês estão fazendo um trabalho de que? Lute, como é que vocês estão fazendo esse trabalho? Mas quem está falando? É o seguinte, porque eu sou assessora de imprensa, e eu tenho uma pessoa que também quer malhar, falou muito bem do seu trabalho. Você, modesta a parte, é o melhor personal que tem hoje em dia no Instagram, que posta foto. Para mim é você. Então, eu queria ver se eu conseguia fazer um pacote de serviço com você para você fazer esse pacote de Instagram comigo. E eu sei que você está com a Anitta. Agora, quanto é que ela te paga mais ou menos? Só para ter uma ideia aqui de um pacote de valor. Eu cobro na média de R$120 a hora. R$130 a hora? R$120 a hora. Depende de que eu fazer isso por semana. Entendi. E você vai em casa? Eu dou aula em qualquer lugar. Se tiver horário para eu chegar até o local. Essa pessoa que eu estou chamando é o seguinte, eu te pagaria R$250,00, que eu acho que é um preço justo para o seu trabalho, que eu acho que está cobrando pouco no mercado. E agora, ela precisa de todos os dias da semana. E não é só isso, é o sigilo que eu vou te pedir agora. Ela também é cantora de funk, também vai fazer a estantação. E ela vai ser concorrente direta da Anitta. Então, eu te pago esse serviço de R$250,00 mais uma luva de R$1.500,00. Mas você não poderia mais atender a Anitta. Ah, não pareço. São R$2.500,00. Eu estou com a Anitta no tempo. Hã? Não tem como não. Desculpa, a Anitta, a Anitta, a minha cliente, está comigo já há bastante tempo. Olha só, eu vou fazer uma proposta melhor. É R$5.500 a hora, mais uma luva de R$2.500,00. Não, desculpa, mas o dinheiro também... São R$10.000,00 a hora, mais uma luva de R$5.000,00, um apartamento e um carro. E você dorme na casa todos os dias. Eu te faço feliz. Não, obrigado. Ele não falou! Olha só, fiel! Eu sou demais! Neto, eu te amo! Estamos no programa e todo o Brasil está sabendo que eu sou maravilhosa agora, que você não me trocaria nem por uma chupadinha da Tata Werneck. Gente, isso é demais! Olha aqui, Brasil! É isso aí, Sérgio! Felipe, mas você achou que ia vir aqui e ia dançar a gama? Não é assim, não. Porque você vai enfrentar o concorrente de verdade agora. Vem pra cá, puladinho. Você agora vai enfrentar uma outra cover da Anitta. A cover poderosa da Anitta. E... Por favor, venha ao palco. A cover da Anitta. A cover da Anitta. Vem pra cá! Uma salva de palmas, Sérgio! E você vai dançar juntinho com ela. Eu não lembro só porque você não gosta. Se não quiser me olhar, virar de costas. Ah, ele dança, vem! Você vai ter que aturar, porque eu vim pra te provocar. E para de falar, blá, blá, blá. Eita, porra! Vem pra cá, vem, Tia Liga. Vem pra cá, todo mundo. Vem, segurança! Vem, segurança! Vem, segurança! Vem, segurança! E com esse disco, nome de Anitta, nós é que vamos terminar o nosso programa.